Música A Prefeitura de Rio Branco pretende superar em 2014 a meta de vagas para educação infantil. Dez novas unidades serão construídas até o início do ano que vem, totalizando mais de 3 mil novas vagas. A reportagem é de Gislaine Vidal. Mais de 10 mil crianças de 2 a 5 anos de idade são atendidas hoje por creches municipais e instituições parceiras da Prefeitura. Somente nos primeiros seis meses do ano foram abertas 1.400 vagas no ensino infantil. Mas o desafio da Secretaria Municipal de Educação é de superar o déficit de aproximadamente 3 mil vagas. Uma das medidas adotadas para ampliar a oferta nos bairros com demanda maior foi a adequação das estruturas de ensino. Na escola Ione Portela, no bairro Nova Estação, por exemplo, as matrículas do primeiro ao quinto ano diminuíram. Então a iniciativa foi de abrir turmas com idade entre 2 e 3 anos. No total, um ganho de 120 vagas de creche. Os números mostram que nós fizemos crescer nesse primeiro semestre a matrícula numa proporção até nunca vista nesses últimos cinco anos. São 2.450 novas matrículas, sendo que 1.400 matrículas aproximadamente na educação infantil, que é a nossa principal meta nos próximos quatro anos fazer com que nós tenhamos 5 mil crianças efetivamente incluídas nas nossas escolas. O serviço oferecido pelas creches é de grande importância para o aspecto social de muitas famílias. A partir do horário que elas estão na escola, a gente pode ir atrás do emprego, deixar um currículo. Aqui é seguro também, é seguro porque elas só são liberadas através da carteirinha e é uma coisa muito importante. Para o ano que vem, através do Programa Federal Brasil Carinhoso, o município vai construir mais 10 creches em bairros carentes. A meta é inaugurá-las entre abril e maio de 2014, com mais de 1.600 vagas para a educação infantil. Uma das 10 novas creches que serão construídas até o ano que vem fica aqui no bairro São Francisco. A estrutura da antiga creche Jacamin, abandonada há alguns anos, vai ser totalmente revitalizada. E segundo a Secretaria Municipal de Educação, nesta unidade serão ofertadas mais 160 vagas. O Programa Brasil Carinhoso prevê atenção às crianças do campo social, da saúde e da educação. Para o secretário, com as novas unidades inauguradas, o município vai abrir vantagens sobre a meta estipulada para a educação infantil, fixada em 5 mil vagas em creches e escolas. No total, a Prefeitura vai atingir em 2014, 3 mil novas vagas, em percentual, mais de 50% da meta de governo. Quanto mais cedo nós garantirmos o acesso das crianças às nossas creches e pré-escolas, maior garantia de que eles desenvolverão as suas habilidades, a coordenação motora e terão, digamos assim, um maior rendimento escolar. Porque os próprios estudos mostram que as crianças, quando ingressam mais cedo nas escolas, elas desenvolvem melhor as suas potencialidades. Legenda Adriana Zanotto